Oi, oi gente! Flávio Sacramento aqui para trazer uma informação importante para você que está aguardando o lançamento da Bíblia de Estudo da Fé Reformada. No Instagram do Ministério Fiel, eles disseram assim Marquem sua agenda, no dia 3 de julho de 2021, teremos um evento em comemoração ao lançamento da Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Nesse dia também liberaremos a pré-venda de todos os modelos. Então anote aí, repetindo, dia 3 de julho pré-venda. Você pode também se cadastrar através do Instagram do Ministério Fiel com seu e-mail para poder você receber um release dessa Bíblia para você saber mais ou menos como ela vem. Então não se esqueça, dia 3 de julho a pré-venda estará liberada da Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Deixe seu like e se inscreva aqui também no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!